B.L.Beat, soma dela, tá tocando no paredão B.L.Beat, soma dela, tá tocando no paredão Tchaca, 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 na butaca É o barulho do meu lulu, batendo na tchaca, baca Tchaca, 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 na butaca É o barulho do meu lulu, batendo na tchaca, baca Quando eu toca você se me enxerga, fica apaixonada Tchaca, tchaca, na butaca, tchaca, tchaca, na butaca